uma coisa que eu já notei é que tem algumas partes que escorreram então vou tentar corrigir enquanto não secou para que não fique esses volumes aqui, está vendo? como eu disse, às vezes tem erros esse é um pincel sintético vamos ver o que acontece já está secando, não está sendo fácil esticar vamos ver aqui não é fácil esticar não mas é uma tentativa a gente errando também a gente aprende então vamos ver se isso é corrigível na branca ficou mais fácil está secando, então a ranhura vai se esticando por si só e aí 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 e aí